Boa tarde, estamos a dar início ao Jornal Seixa, de 7 de Junho, aqui no Ancião TV. Começa já na próxima quinta-feira, dia 13, e prolonga-se até segunda, dia 17, mais uma edição da Festa do Livro. Um sertaneo que vai encher a Praça do Município, de muitos livros, mas também de animação e música. Estão abertas as inscrições para mais uma edição das Férias em Movimento, uma iniciativa do Município em parceria com o Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda, destinada a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos. Vai desenrolar-se entre 1 de Julho e 2 de Agosto, dividida em 5 períodos distintos. E no site do Município pode consultar todas as informações sobre as inscrições. A terceira sessão dos domingos mais ativos está de regresso ao Parque Verde do Nabão, já depois de amanhã, sensivelmente a partir das 9h30. Recorde-se que esta é uma iniciativa do Município que pretende estimular os hábitos saudáveis junto da população e conta com a prática rotativa de step, pilates e treino funcional, bem como com um destaque sobre nutrição. Começou no passado sábado, época de verão, na piscina municipal. Significa que até 14 de Agosto está disponível o regime de lazer, que inclui um relevado exterior, acessível a utentes e a não-utentes, desta infraestrutura desportiva. O município de Ancião assinalou o Dia Mundial da Criança com três iniciativas distintas. A primeira na tarde de sábado, com uma prova de BDT Kids, contou com a participação de cerca de 25 crianças. Uma segunda etapa na tarde de domingo, com um batismo de moto no Campo da Mata, com a colaboração do Grupo Motar de Pousa Flores e do Grupo Motar de Cicotesos. E a terceira etapa, que decorreu ao longo de toda a passada segunda-feira, no Centro Cultural de Ancião, na Mata Municipal e no Pavilhão Desportivo, tem envolvido centenas de crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico de todo o Conselho de Ancião. Domino é para jogar, régua para medir, agora minas são para explorar, fatos uso para vestir, e o sol é para nos aquecer, e o lar serve para escrever, e os sinos ouvem-se tocar. Na passada sexta-feira, o Centro de Negócios de Ancião acolheu a quarta-feira de empreendedorismo do Conselho de Ancião, iniciativa dinamizada pela AEDA, Associação Empresarial de Ancião. Nós assistimos à sessão de abertura e à visita pelos cerca de 40 expositores, que ali marcaram presença, ao longo de todo o dia. Esta feira de empreendedorismo culminou ao início da noite, com o jantar durante o qual foram distinguidas 16 pequenas e médias empresas líder e 5 pequenas e médias empresas em excelência. A Organização Empresarial de Ancião, em parceria, e sempre com parceria, e claro, das instituições que conosco, nos ajudam também a promover aquilo que nós achamos que são atividades mais relevantes do Conselho, que os atores também vão participando e pre-intercipar nas iniciativas. Eu gostaria, antes de terminar, lançar aqui um desafio também à AEDA, para que abrace também a cultura na sua formação, na formação que vai aqui administrando, para que sensibilize também as empresas e o comércio local, para esta vertente que também penso que é um pilar fundamental da sociedade. É uma característica que eu acho que é essencial no empreendedorismo, é a termos coragem. Ninguém sem coragem é capaz de criar um negócio, de criar empregos, de investir, porque vai investir. E eu considero que, em Ancião, temos pessoas com coragem. A quantidade de expositores que estão aqui fora, cerca de 40, cerca de um lucro, prova-se mesmo. Para haver empreendedorismo, para haver desenvolvimento económico, para haver desenvolvimento social, tem de ver aqui algo que é fundamental. Formação, educação. E hoje temos aqui, e eu concordo a todo mundo com isso, um representante do Grupo de Escolas de Ancião, um representante da Escola Tecnológica Profissional de Psicólogos, representantes do Centro Local de Aprendizagem e representantes do Centro de Emprego, que dão formação. Já aqui fizemos referência ao BTT Kids, organizado pelos Ancibikers, na tarde do passado sábado. Uma prova que serviu de pré-arranco à décima terceira maratona BTT de Ancião, na manhã de domingo, que trouxe a Ancião perto de 400 atletas. A linha de partida e a meta voltaram a estar instaladas junto à Mata Municipal. Recorde-se que esta prova contou pela primeira vez para o troféu BTT Ribatejo Norte e as classificações completas estão disponíveis no blog dos Ancibikers. No último fim de semana, Pousa Flores e, concretamente, a Serra da Portela, mais conhecida como Anjos da Guarda, foi palco da quinta edição da iniciativa Pousa Flores a Expõe, dinamizada pela Junta de Freguesia Local. Foram dois dias de produtos regionais e de astronomia, somados em cerca de 30 expositores, mas também de muita música e animação. Antes de dar por terminado o primeiro jornal de junho, tome nota das habituais previsões meteorológicas para a Ancião, neste fim de semana, que está mesmo à porta. Nós voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Volte connosco.